Estou aqui no CRIB há 36 anos, mais ou menos, e o que eu tenho notado e com muita alegria é que realmente tem havido uma evolução muito grande em termos da aceitação da pessoa com deficiência. As pessoas realmente têm tido mais oportunidades, embora ainda haja muito o que fazer, muito mais aceitação. Também fruto da inclusão das crianças na escola, também fruto das oportunidades de trabalho de algumas empresas que estão abertas à deficiência. Mas sim, ainda há muita coisa para fazer. Até nós temos ainda muito que limar, temos ainda muito que melhorar para que realmente as coisas corram ainda melhor. Mas convém muito bem. Aliás, uma das coisas que eu costumo dizer é que os nossos meninos, meninos porque nós vemos-los sempre como meninos, mas geral já são pessoas crescidas, são muito felizes. E as pessoas que os conhecem na rua, e as pessoas que os vêem, sabem isso perfeitamente. Há um trabalho também muito importante a fazer com os pais, que o Caribe também faz. Fale-me um pouco desse trabalho. Sempre que os pais nos pedem ajuda, sempre que nós vemos que há qualquer coisa que nós podemos fazer em conjunto, sim, trabalhamos e é muito benéfico. Mas também nós sabemos que tudo isto é dinâmico, não é? Os pais no início têm imensas expectativas, depois perdem um bocadinho as expectativas e depois voltam a ganhar. Porque na base está sempre a aceitação do filho que têm e do muito amor que lhes têm. Isto também merece que a sociedade ajude estes pais. Porque quanto melhor a sociedade ajudar os pais e estas pessoas com deficiência, mais benéfico é tudo o que nos rodeia. Até a própria aceitação destas patologias e os pais sentirem-se muito gratificados. Porque eles são pessoas que nos gratificam imensos. Nós damos um bocadinho e eles damos um mundo. O CRIB participa em atividades, várias, diversas, até fora da instituição. E reparamos sempre em muita criatividade e de facto muito trabalho com os meninos e com os jovens e não só. Como é esse trabalho aqui no CRIB? Nós temos técnicos excepcionais que estão aqui porque gostam de estar. e realmente gostam de fazer o melhor, mas gostam essencialmente que eles façam o melhor. E gostam de apresentar o melhor que os nossos clientes têm e conseguem, porque os conhecem bem, dar a volta às situações e fazer deles as tais pessoas felizes que eu disse ainda há bocado. Mas só com muito conhecimento deles, só conhecendo-os muito bem, é que isso consegue. Sim, eles fazem trabalhos excepcionais. Aliás, quem vem de fora fica admirado com os trabalhos que os nossos clientes fazem. Tem sido difícil com esta academia, certamente. Muito complicado, muito complicado a todos os níveis. Temos pessoas no ar desde o dia 13 de março que não voltaram à instituição. Há pessoas a trabalhar com elas lá em cima, sem dúvida. Mas não têm a rotina de... ali é a casa deles. Isto aqui é o trabalho de entrar e sair e fazerem no fundo o que nós fazemos. É muito complicado para eles, mas temos levado tudo a bom porto. Não tivemos nenhum caso positivo. ouve que precisamos ser perfil 1956 e17 19. erationas Ás Unida. Até uh, foi, o nosso socio сохранia, ainda t Philip? É tudo bem.